Música 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 Meu canal é forte faz moleque você cansar Na batida no chicote no galo da lenda Meu tácio, ainda não é preciso Música 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 Eu sou cavaleira, sou mulher que ele é Música Quanto mais vitamina nos infernos A tara da puta que pariu ele Música Que morreu Música 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 Você está vendo aqui, né Dando uma geral na casa Já reboquei rapaziada, esse quarto aqui Pra vocês verem aqui, vou mostrar pra vocês direitinho Música Música Vamos sim vamos Música 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 Música